Oi, pessoal. Então, nos últimos vídeos, a gente tem falado sobre ponto-cultuante, a gente falou sobre a representação entre o Zé de ponto-cultuante, falamos sobre a soma, a multiplicação, a gente não vai entrar em detalhes sobre a divisão e as outras operações, como a raiz quadrada, enfim, mas agora o que a gente vai fazer é falar como que essas operações, elas aparecem no MIPS, né? Como é que a gente faz operações em cima de ponto-cultuante no MIPS. Então, na época que a arquitetura MIPS foi desenvolvida, lembre-se, na aula passada, em uma aula passada, a gente falou do Intel, né? Ele tinha um coprocessador, que era 8087, para lidar com ponto-cultuante, né? Porque naquela época, a quantidade de transistores, né? Que era necessário para você ter isso, era muito grande, né? Então, a unidade que fazia o processamento de pontos-cultuantes era uma unidade à parte, era um coprocessador. E isso se refletiu na ISA MIPS, porque as instruções, elas trouxeram essa ideia de coprocessador, né? Mesmo que as versões mais novas do MIPS não usassem um coprocessador per se, um cara separado, isso acabou ficando marcado na ISA, né? Do MIPS. Como é que funciona? Então, o hardware para a float point é chamado de coprocessador 1, né? Por isso, como ele é um coprocessador, ele tem ali também uma série de registradores que estão dentro dele. São registradores que não podem ser acessados diretamente pelas instruções que a gente já conhece, como, por exemplo, suma, subtry, shift, orn, né? Não dá para acessar diretamente. Mas esse coprocessador 1, ele vem com mais 32 registradores usados só para operações com pontos-cultuantes, né? Esses registradores são chamados de F0 até F31. Cada um deles tem 32 bits, né? Então, para guardar um float, que é precisão simples, que são 32 bits, você pode guardar no F0, no F1, no F2, no F3, enfim, até F31. Já para guardar números de pontos-cultuantes com precisão duplas, a gente vai casar esses registradores de dois em dois, né? Então, a gente pega com F0, com F1, F2 com F3. Então, para guardar um número de pontos-cultuantes com precisão dupla, você guarda num registrador par, né? Com o número par, e automaticamente a arquitetura vai escrever os bits finais no registrador seguinte, número ímpar. Então, se você mandar escrever no F0, você vai estar escrevendo, na verdade, se você estiver escrevendo no F0, você está escrevendo no F1. Se você estiver escrevendo no F14, você está, na verdade, escrevendo no F14 e no F15. Você vai estar trabalhando com o double, tá? As operações de pontos-cultuantes só funcionam em registradores de pontos-cultuantes, né? Programas, em geral, não estouram operações inteiras com pontos-cultuantes, então, não tem tanto problema, né? A gente querer, ah, quero somar um número inteiro com pontos-cultuantes, não tem tanto problema, sim. Então, a gente consegue ter esse monte de registradores de pontos-cultuantes ali, que tem muito impacto no código que a gente já tinha nas aplicações e tudo mais. Como é que a gente mexe nesses registradores? Então, a gente tem aqui algumas instruções de load e store, né? Lembre-se, historicamente, esse cara é um cara separado, né? É um coprocessador, é um negócio separado de processador. A gente tem as instruções LW, loadWord, ou LD, loadDouble. Word é 32 bits, loadDouble, o dobro disso, é 74 bits. Então, loadWord, C1. Esse C1 é de coprocessador 1. Então, carrega uma palavra do coprocessador 1, ou carrega um double do coprocessador 1, ou storeWord do coprocessador 1, storeDouble do coprocessador 1 também. Então, por exemplo, aqui, a gente tem, que é para guardar loadDouble, o coprocessador 1, que ele vai carregar 64 bits, né? A partir da posição de memória SP, o stack pointer, mais 32, então ele vai ler 8 bytes nessa posição e gravar no F8. Lembra? Mas como ele vai ler 8 bytes, porque eu estou carregando o double, ele vai carregar para dentro do F8 e o F9. Ele vai usar os pares dos registradores. O F8 para os primeiros 32 bits e o F9 para os últimos 32 bits. O que outras instruções a gente tem? Então, a gente tem, por exemplo, a versão da soma, precisão simples, é de S. Então, soma F1 com F6 e coloca o resultado em F0. A gente tem também a precisão dupla, que é de ponto D, né? S de single, né, em inglês, e D de double, né? Então, é de single, é de double. A gente tem multiplicação, monD e monS também, de precisão simples. A gente também tem divD, divS, subD, subS e por aí vai. Comparação. Então, a gente tem comparação por igualdade. Então, compara por igualdade, single. Compara por igualdade, double. Compara menor que, less than, single. Compara, less than, double. Compara, less or equal, né? S, less or equal, D. Notem que, como é um coprocessador, os designers, eles não se preocuparam tanto em deixar o número de instruções tão conciso e tudo mais, porque, no final das contas, não tem tantas instruções assim quando comparado com o core do MIPS, né? E é um processador à parte, né? Então, é outra coisa, né? Então, a gente tem bem mais variedade de instruções ali. Então, por exemplo, esse cara aqui. Compara menor que, ponto que o truque é de tipo simples, F3 com F4, né? E para usar o bit da resultado da comparação, então, isso aqui é parecido com set less than, né? Só que você não tem o alvo aqui onde você vai escrever o resultado da comparação. Para usar o resultado da comparação, você pode usar essa instrução aqui. É BC1T, que é branch, ou processador 1, e verdadeiro, true. Tem a versão também, branch, o processador 1, se falso. Então, se essa comparação for verdadeira, ele pula para esse target, para esse label. Se a comparação for falsa, ele não pula, mas você tem a versão negada aqui, né? Então, você acessa indiretamente. Existe aqui um resultado da comparação que fica até um pouquinho ali escondido do que a gente... quando comparado com a SLT, né? Que você usa um registrador explícito ali. Bom, vamos ver o primeiro exemplo de código aqui. Eu quero converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então, a fórmula aqui para converter está aqui escrito em código C. Receber aqui a temperatura de Fahrenheit. Então, é 5 nonos vezes o valor que recebe de Fahrenheit, menos 32. Está aqui a orientação. Então, vamos supor que o Fahrenheit foi passado no registrador F12, né? E o resultado a gente vai colocar em F0. E as literais, né? O 5, o 9, o 32, estão guardadas na memória global apontada pelo registrador GlobalPointer. Então, vamos carregar, então, primeiro a constante 5 para F16. Então, load word com o processador 1, F16. Word por quê? Porque é um float, né? Então, precisão simples é só uma palavra, tem dois bits. Então, carrega para dentro do F16 o valor no endereço de memória GlobalPointer mais constante 5, o deslocamento da constante 5. Carrega. Esse aqui deveria ser 1 também, né? Esse 2 aqui está errado. DLC 1. Então, carrega para o F18 o valor que está em GP mais constante 9. Então, carrega o 9 para lá. Divide, precisão simples, o F16 pelo F18 e para o resultado no F16. Então, divide 5 por 9 e coloca o resultado no próprio F16. Carrega agora, a partir de F... para dentro do F18, o GP com o 32. Então, carrega o 32 para dentro do F18. Subtrai, né? 18 do 12. Então, subtrai esse cara aqui desse cara aqui. quem que estava em 12? É o parâmetro, né? O Fahrenheit. Então, subtrai 18 do 12. E agora multiplica o 16, que foi o 5 dividido por 9. Então, esses caras aqui, 16, 18, multiplica os dois e para o resultado em F0. E faz um jump return, jump register para fazer o retorno da função para o RA e é quem chamou essa função de conversão. Tá legal? Então, é simples, né? É bem simples. Usar. É um conjunto novo de registradores, os conjuntos novo de registroções кровais nos registradores. Obrigado.